Olá, sétimo ano! Vamos fazer a correção das atividades da pochila? Na página 39, o exercício 16 diz assim, elimine os parênteses das adições a seguir e dê os resultados dessas operações. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai tirar os parênteses. Então, na letra A, menos 12 mais menos 2. Então, menos 12 mais menos 2. Então, na verdade, é menos 2. Positivo com negativo vai ficar o quê? Negativo aqui, por quê? Eu vou somar os débitos, eu vou somar os números negativos. Então, menos 12 menos 2 menos 14. Eu devo 12 e devo 2, eu devo 14. A gente vai fazer isso com todas as letras. Menos 7 mais mais 3, eu vou ficar com menos 4. Menos 7 mais 3, menos 4. Mais e mais vai ficar mais. Por quê, gente? Quando for, por exemplo, aqui, mais 9 mais menos 12. Eu vou fazer o quê? Mais 9, eu preciso colocar o mais aqui na frente? Gente, não preciso, posso colocar se quiser. Não vai estar errado se eu não colocar. Mas quando é o sinal negativo, toda vez eu preciso colocar a subtração. Toda vez eu preciso colocar o sinal negativo. Mas quando é positivo e vem primeiro, não precisa. Por quê? Lembra quando a gente trabalha com a reta numerada e tem lá 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Aqui é o lado positivo, depois do zero. Eu posso colocar o maisinho antes, mas também posso não colocar. A gente já sabe que o número é positivo. A gente só precisa colocar o sinal de mais quando for, por exemplo, na letra D. Mais 4, mais, mais 2. Então, vai ser o quê? 4 mais 2. O primeiro, eu não preciso colocar o sinal de mais. Coloco se eu quiser. Mais 2. Eu precisei colocar esse sinal para mostrar que é uma soma. Mas o 2 já é um número positivo. Então, vai ser 4 mais 2, 6. Eu tenho 4 e ganho mais 2, fico com quanto? Com 6. Então, assim vai ser com todas as letras. Aqui, quando começa a ter uma operação com maior quantidade de números, o que a gente pode fazer? Lembra do computador e do extrato bancário que a gente fez em uma questão anterior? O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode somar os valores positivos e depois a gente soma os valores negativos ou vice-versa. Aqui, por exemplo. Primeiro, eu tiro do parênteses, né? Menos 2, menos 7, mais 6. Então, menos 2 e menos 7 vai dar quanto? Menos 9. Aí, eu repito o mais 6. Então, eu devo 9 e tenho 6, eu vou continuar devendo 3. É a diferença entre eles, tá bom? A gente vai fazer isso com todas as letras. Então, só para lembrar. Primeiro, a gente pode trabalhar, primeiro somando os débitos, né? No caso, os valores negativos. E depois, a gente trabalha com os valores positivos ou vice-versa. É porque eu gostaria que vocês entendessem que isso é uma soma. Por exemplo, na letra I, menos 2,5 mais menos 1,2. Eu devo 2,5 e devo 1,2. Então, eu vou ficar devendo 3,7. É como se fosse a soma mesmo. 2,5 mais 1,2. Dá 3,7. Só que por que dá negativo? Porque tanto o 2,5 quanto o 1,2 aqui é negativo. Então, aqui também vai ficar negativo. Vocês estão confundindo isso na entrega dos exercícios. Por isso que eu estou ressaltando aqui, tá bom? Tem a letra K também, que vocês estão confundindo um pouco, porque esqueceram como que se faz a fração. Então, como que a gente trabalha com fração? O menos 3,5 mais 1,4. Primeiro, a gente tem que tirar do parênteses, né? Então, vamos tirar do parênteses. Ou pode resolver já o MMC e tirar do parênteses depois, tá bom? Ó, fazendo o MMC, o que é MMC, gente? A gente não pode somar a fração direto como alguns alunos estão fazendo. Não é fazer menos 3, mais 1, e 5, mais 4, 9. Não é assim. Primeiro, a gente tem que fazer o MMC do denominador para poder achar um denominador comum. Então, o MMC entre 5 e 4 vai ser 5 e 4, qual o menor múltiplo comum é o 2, que vai trabalhar só com o 4, né? Então, 4 dividido por 2, 2. Então, 5 e 2 ainda é divisível por 2. Então, 5 e 1 é divisível por 5. Aqui, a gente coloca os números primos, vocês estão lembrando? E no final, quando não tiver mais o que dividir, a gente vai multiplicar o resultado. Então, 2 vezes 2 vezes 5 é igual a quê? É 20. Então, vai ser o novo denominador. Aqui, a gente já vai trabalhar sem o parênteses, tá? Então, como que eu faço? 20 dividido por 5 dá 4. Aí, eu multiplico pelo valor do numerador. Então, 4 vezes 3, desculpa, menos 3. 4 vezes menos 3, menos 12. Aí, agora, eu vou trabalhar com a outra fração. A gente já sabe do denominador, que é 20. Então, pode ficar como? 20 dividido por 4, 5. 5 vezes mais 1, mais 5. Agora, eu posso trabalhar com essa soma. Eu devo 12 e tenho 5, eu devo 7. Então, menos 12 mais 5, menos 7. E repito o denominador. Esse é o resultado da fração, dessa soma dessas frações, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa com a letra L. Na letra L, a gente vai fazer o MMC, lembrando que 10 e 5, eles são múltiplos. Então, quando os denominadores são múltiplos, a gente pode pegar o maior múltiplo, tá bom? Comum. Então, a gente já saberia que é o 10 sem fazer isso aqui. Mas, para quem não lembrar, não tem problema. É só fazer o MMC aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente achou o denominador, fez igual lá em cima, ó. 10 dividido por 10 dá 1. Então, 1 vezes menos 8, menos 8. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 8 menos 4 vai dar? Menos 12. A gente ficou com a fração assim, menos 12 e o denominador 10. Ainda pode ficar menor que isso. A gente pode dividir, ou seja, a gente pode simplificar essa fração. Então, a gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. E vai ficar com essa fração, menos 6 quintos. A questão 17 diz assim, Cada letra no esquema a seguir equivale à soma dos números das duas casas imediatamente abaixo delas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o A vai ser igual a quê? O A vai ser igual a menos 1,1 mais o 3,2. 3,6, desculpa. Então, o A vai ser igual à soma dos dois embaixo dele. O B vai ser o quê? Eu vou fazer aqui separadinho para vocês. Então, a gente já tem aqui, eu já botei direitinho para vocês. O A vai ser o quê? O menos 1,1 mais 3,6, que vai dar 2,5. O B vai ser o quê? Os dois embaixo dele, 3,6 menos 4,1. E o C? Menos 4,1 mais o quê? 2. E como que a gente vai achar o D e o E? A gente já sabe o valor de A, a gente já sabe o valor de B, a gente já sabe o valor de C. Então, D vai ser o quê? A mais B. A gente já sabe os valores, a gente vai substituir e vai achar o valor. E vai ser quem? B mais C. Por quê? São os dois que estão aí embaixo. A gente vai substituir também e achar o valor. A letra F é a mesma coisa. Vai ser D mais E, que a gente também já descobriu o valor aqui, é só substituir. Tá bom? Aí, está perguntando, está pedindo para determinar o número que está no alto da pirâmide. Então, o que é saber o valor de F, que a gente já vai descobrir, menos 0,6. Na questão 18, diz assim, Em uma sala de aula, a professora resolve fazer uma brincadeira com a... Coloca em cartões, coloca cartões em um saquinho e pede a ele um cartão. Júlia retirou o primeiro e Antônio o segundo. Ganha a brincadeira quem sortear o maior número. Qual dos dois ganhou de acordo com os cartões a seguir? Então, tem que resolver a continha para ver qual é o maior número, né? Então, pessoal, a gente vai fazer o MMC do de Júlia, né? E vai resolver e vai dar quanto? Menos um décimo. A gente pode passar isso para decimal para poder analisar melhor a resposta, tá bom? Mas quem não quiser, não precisa, não. A fração que deu a resposta é menos um décimo. E quanto que deu o Antônio? Fez o MMC, resolve a fração, deu menos onze dozeavos. E por que eu passei para a fração, pessoal? Para poder lembrar vocês qual que é o maior. Qual que é o maior? O maior é o de Júlia. Porque dentro da reta numérica, o 0,1 ficaria aqui, mas é menos 0,1. Então, ele vai ficar um pouco antes do zero. E o menos onze dozeavos daria uma dízima, né? Menos 0,9166666. E ele ficaria o quê? Bem próximo ao menos um. E a gente sabe que quanto mais para o lado direito, quanto mais perto dos números positivos, quanto mais para a direita, ele é maior. Então, o menos 0,1 é maior do que menos 0,91666. Então, o de Júlia é maior do que o de Antônio. O resultado de Júlia é o maior, foi ela quem ganhou a brincadeira. Na questão 19, fala assim, Quando fazemos somas de várias parcelas, podemos procurar associar parcelas que deem como resultado um múltiplo de 10, para facilitar no final da soma. Veja. Então, aqui a gente trabalhou com um múltiplo de 10, né? O que a gente está fazendo aqui? Está trabalhando com a propriedade o quê? A associativa, certo? Então, aqui está pedindo para calcular mentalmente as somas seguintes. Eu fiz para vocês separadamente, tá? Para vocês terem aí na casa de vocês o gabarito, tá? Mas podem fazer associando a melhor forma para vocês calcularem, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas o que a gente tem que lembrar? É muito mais fácil se a gente associar... Primeiro, aqui tem número positivo, negativo e negativo. O que eu posso fazer? Eu repito positivo e eu vou somar os negativos. Lembra que a gente falou agora há pouco de somar os débitos e somar os créditos? Então, eu vou ficar o quê? Com mais 4, menos 12, menos 8, menos 20. Então, é muito mais fácil agora fazer a conta, né? Eu tenho 4 e devo 20, eu vou ficar o quê? Devendo 16. A gente vai fazer isso com todas as letrinhas. E na questão 20, diz assim... A seguir, está indicada a soma de todos os números inteiros, do menos 2 até o mais 2. Resolva e explique com suas palavras o que aconteceu. O que vai acontecer, gente? Vai dar o quê esse resultado? Vai dar zero. Por quê? Menos 2, eu anulo com mais 2. Menos 1, eu anulo com mais 1. E vai ficar o quê? O zero. Lembra do que a gente trabalhou com os opostos? Então, toda vez que eu tenho números opostos, a adição de números opostos, eu vou ter como resultado o zero. Tá bom? Então, o resultado final foi zero, porque a soma de parcelas simétricas é nula. Eu vou mandar para vocês o PDF em anexo, tá bom? Na postagem. Um grande abraço e bons estudos para vocês.